Pessoal, nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre potenciação, só que essas potências envolvem base fracionária e o expoente é um expoente positivo, tá? Vocês vão ver que é moleza, cara, super tranquilinho de resolver. Então, acompanha comigo essa aula aqui. Pessoal, então vamos lá, vamos resolver essas potências, tá? Aqui nós temos alguns exemplos, vocês vão ver que é super tranquilo, tá? É como se aqui a base, ela fosse um número natural, como se fosse um número natural. Vocês vão ver que é tranquilo. Você vai analisar o quê? A sua base e o seu expoente. Esse cara aqui, que é o expoente, ele determina quantas vezes você vai copiar a base. Então, resumindo, quantas vezes você vai copiar isso daqui, tá? Que é um terço. Então, eu vou copiar nesse caso, ó, três vezes. Um terço, um terço e aqui um terço. Copiei três vezes, agora eu vou desenvolver uma multiplicação, tá? O de cima com o de cima, que são os numeradores. O de baixo com o de baixo, que são os denominadores, certo? Lembrando, é multiplicação, não é pra somar. Então, não vai colocar três aqui, ó. Ó, se você pensou no três como resposta, você já, ó... Falando em um joinha negativo, não pode dar joinha negativo nesse canal, hein, galera? Só joinha positivo. Então, já aproveita pra deixar o seu like nesse vídeo e já verifica também se é inscrito no canal. Porque se você não for inscrito nesse canal, você tá perdendo a oportunidade de ganhar na Mega Sena. Não. Não tem nada, Rui. Tá perdendo nada. Tá perdendo minhas aulas, ó. Ó, então vamos lá. Multiplica aqui, ó. Um vezes o um, um. Vezes o um, um. Então aqui é um, não é três, certo? Agora a parte de baixo, ó. Três vezes três, nove. Nove vezes três, vinte e sete. Então aqui ficou um sobre vinte e sete. Então um, vinte e sete avos. Olha que tranquilo. Nossa, mano, parece difícil. Tá vendo, galera? Não é difícil. Não é difícil. Foca aqui, ó. Foca comigo, certo? Esse daqui, então, a base, cinco quartos. Expoente é quatro. Então copia quatro vezes. Mas não pode fazer isso daqui, ó. Quatro vezes cinco, vinte. Quatro vezes quatro, dezesseis. Não pode, tá? Você tem que copiar. Então copia cinco quartos, cinco quartos, cinco quartos e cinco quartos. Pronto. Aí você vai desenvolver uma multiplicação, tá? Então aqui, ó. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Aí você vai pegar o vinte e cinco e vai multiplicar por cinco. Aí vai dar cento e vinte e cinco. Cento e vinte e cinco vezes cinco vai dar seiscentos e vinte e cinco, tá? Agora o denominador, que é o de baixo, tá? Quatro vezes quatro, dezesseis. Não é o oito, hein, galera? Ó, pelo amor de Deus, ó, tabuada, tá? Faça a tabuada no seu caderno aí pra te ajudar. Então aqui é dezesseis. Aí dezesseis vezes quatro, sessenta e quatro. Sessenta e quatro vezes quatro, duzentos e cinquenta e seis, ó. Duzentos e cinquenta e seis. Falei mais alto porque tem um aluno aí que falou que não estava ouvindo muito bem, tá? Então, duzentos e cinquenta e seis, certo? Agora aqui, galera, ó, esse. Vamos seguir a mesma lógica dos demais exercícios, tá? Então qual é a lógica? Copiar a base de acordo com o expoente. Expoente e cinquenta, copio cinco vezes. Então vai ficar assim, ó. Dois terços, dois terços, dois terços, dois terços e dois terços, certo? Aí você vai desenvolver a multiplicação. Então não é pra falar que deu dez, não, porque não é dez, tá? Então não bate o olho aqui e fala que é dez, não. Pelo amor de Deus, hein? Não é pra multiplicar cinco vezes dois, dez. Também não é pra somar dois mais dois mais dois mais dois. É multiplicação. E o resultado vezes o próximo número. É sempre assim. Então, ó, multiplicação vezes, tá? Duas vezes dois, quatro. Agora você pega o quatro e multiplica por dois, oito. Pega o oito e multiplica por dois, dezesseis. O dezesseis vezes dois, trinta e dois. Isso. A parte de baixo agora, de baixo, tá? Aqui, três vezes três, nove. Nove vezes três, vinte e sete. Vinte e sete vezes três, oitenta e um. Oitenta e um vezes três, duzentos e quarenta e três. Ó, é bife da manteiga. Que beleza isso aqui, tá? Que beleza. Esse agora, ó, sete e nonos. Tá elevado a um. Então, o que eu faço quando o expoente é um? Então, segue a lógica que eu falei. A rebre é a mesma. O expoente é um. Quantas vezes você tem que copiar? Uma vez. Uma. Uma vez, tá? Então, uma vez só. Vai ficar sete sobre nove. Pronto. Aí, o que faz agora? Faz nada, meu filho. Acabou. Falei que era moleza isso aqui, ó. É bife na manteiga, galera. Gostou dessa aula? Então, já deixa o seu problema aqui nesse vídeo, tá bom? E até a próxima aula.